O Edão está classificado, com o pezinho no chão, né, pessoal? Óbvio, o Palmeiras não toma três gols, 3x0, eu acho que ano passado não foi, né? Eu não me lembro quando, mas ano passado não foi, jogo valendo, né? Parece que ele perdeu de 3x0 para o Inter, mas em jogo valendo não teve, né? Aquilo ali para o Palmeiras foi um amistoso, não conta. A intensidade é outra, a disposição para entrar em campo é completamente outra. Vocês podem reparar, todo time quando é campeão, ele, mano, campeão, acabou. Aquela descarga de energia, aquela gana, aquela coisa, sai tudo, sai tudo e o time vai lá para brincar, né? Não vai com a mesma vontade, então aquele jogo não conta. Palmeiras, primeiro time classificado e era tido como o confronto mais, não, né? O confronto mais difícil, em primeiro lugar era Fla-Flu, não, na verdade não. O Fluminense era mais favorito, né? Então era tido como o confronto mais pegado, mais difícil, era Palmeiras e Fortaleza. E o Palmeiras fez, ou pareceu, o confronto mais fácil, né? Como diz os comentários, o Palmeiras anulou o Fortaleza, não teve graça, né? O jogo parecia time grande, na verdade o Fortaleza é time pequeno, né? Mas não parecia o Fortaleza, parecia qualquer outra coisa menos o Fortaleza. Porque, na realidade, o jogo foi para 4, para 5, né? Mas é porque o Palmeiras errou alguns gols e tirou o pé, gente. O Palmeiras tirou o pé completamente do jogo. Não, no segundo tempo, não quis acelerar, entendeu que 2x0, ó, se a gente segurar 2x0 aqui, já era. Mas saiu mais um gol no final, aí acabou mesmo. 2x0 já era, né? Aí sai mais um, acabou. Porque o Palmeiras não sofre gols, né? E é difícil você vencer o Palmeiras por mais de dois gols de diferença, por mais de dois gols, e ele não fazer um gol, pelo menos, né? A não ser que vença por 1x0 e tal, mas o Palmeiras sofreu um 2x0, assim, é algo muito difícil de acontecer. Aconteceu uma vez, ano passado, duas vezes, né? Contra o Atlético Paranaense, um jogo valendo, né? E contra o São Paulo, mas mesmo assim o Palmeiras ainda fez um gol no São Paulo. Foi 3x1 na final do Paulistão. Agora é focar aí no Brasileirão, Libertadores, vai poder jogar com o time titular um jogo antes do jogo decisivo na Copa do Brasil, o que a maioria dos times não vai poder fazer, né? Só o São Paulo e o Palmeiras, o São Paulo não briga por título. Já os times que brigam por título vão ter que colocar força máxima... Força máxima não, vão ter que inventar alguma coisa ali pra poupar seus jogadores, porque logo após vai ter o confronto na Copa do Brasil. O Palmeiras vai com tudo, na Copa do Brasil entra com tudo, faz um resultado, tira o jogador no meio do segundo tempo ali. E vida que segue, né? Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio aí, né? Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.